Rapaziada, se inscreve no canal do Ratão Play, deixa o like, aqui é os melhores vídeos, não tem como, valeu Ratão Play, o brabo, não tem como, esquece. Pega aqui um negócio, eu vou te dar um negócio aqui ó, não, não, sério, é sério, eu vou levantar a mão pra você ver que não é nada. O que você tá com essa roupa então? Não, não, essa roupa aqui era que eu, não, 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 papo reto, aqui ó, papo reto. Me cair então que eu vou ficar lá dentro do balcão. Não, 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 eu vou te dar aqui rapaz. Fica aqui ó, fica aqui ó, vou te viar aqui ó. Já é, já é, não tenta nada, vai, vai, nem tenta nada, é o facado aqui, não tenta nada, levanta a mão, vai pra o doido e vai te machadar. Olha só, larga a top solo no chão aí agora, larga a top solo no chão aí agora, agora a casa caiu porra, bora. O que aconteceu aí gente? Sai andando aí irmão, sai andando aí. Não, eu vou sair, eu vou sair. É melhor tu parar Paulo, e guarda a arma, guarda a arma, guarda a arma. Guarda, 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 guarda e para o que? Vamos negociar essa moto aí, vamos negociar essa moto aí. Vamos negociar essa moto aí. Pessoal, batendo no médico aqui gente, batendo no médico aqui gente, batendo no médico, preto oficial gente. Vai bate nele, bora pessoal, bora pessoal. Sai doutor, sai doutor, sai doutor, sai. Vai batendo no médico. Vai doutor, sai doutor. Ai, de uma aérea, de uma aérea caboi. Vai, mata, mata, mata Paulo. Tô tentando me matar no hospital. Oi? O que, o que? Corri pra não dar tiro aqui dentro. Tem, tem, tem. Vai lá pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Aqui cara, o porco, filha da puta aqui. Resgate, você tá mandando aloca aí, viu? Qualquer coisa eu derrubo, eu sei lona. Vou te ajudar nela. Agora que vai me ajudar, é? Vou te ajudar, relaxa. Hospital, hospital, cadê? Meu Deus do céu. Ele falou, foi a última casa, ele falou. Cara, virou meu amigo agora. Ô, vamos ali ó, desça a escada ali pra baixo. Pra baixo que aqui ele vai vindo. Desça ali pra baixo, ó. Consegue ter algum visual que tava com ele? Cadê? Mano, eles tão aqui. Vou te ajudar, relaxa, vem cá. É aqui ó, aqui ó. O cara que eu vou te passar mais munição. Vem cá, pega aqui. Relaxa, vem cá. Agora você é meu amigo, é? Ué, eu tava querendo conversar, o dedo deixou conversar, cara. Achei que você tava com os caras já, achei que era você de novo, cara. É um pessoal de roupa quadriculada. Eu não queria mais, né? Ele tá de roupa roda. Ele tá de roupa roda. Só que você vem me vingar depois, cara. Eu fiquei nervoso. Aí eu fui de novo. Mas relaxa. Tem um quadriculado aqui no posto. Olha o lugar. Você não achou bonão, né? Então pega ele. É ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Prejudicar em nada não, cara. Para. Porque o povo ficou pesando na minha, cara. Para, para. É tão boa. Agora eu vou te ajudar. Relaxa. Tem um machado aí. O que você queria comigo, hein? O que você queria? Eu ia te dar essas munição aí como um tratado de paz entre nós. O que você acha? É? Tira a máscara então. Deixa eu ver o teu outro. Peraí, deixa eu tirar aqui. Troca de roupa aqui. Pode ver no olho. Eu tô com a moto escondida. Se tiver aí. Aí, ó. Tá vendo? Eu não quero... Não me mata não, pelo amor de Deus. Relaxa, relaxa. Pelo amor de Deus, cara. Eu te denunciei pra polícia lá ontem, viu? Cara, eu também te denunciei pra polícia. Então eu vou tirar a acusação e você tira a minha. Cara, e você tá numa investigação forte, não sei. Gente, nós dois lá então, que aí nós resolvem. Eu denunciei pro Papito lá. Cara, abriram investigação gigantesca. Teve prova de mecânico. Vamos fazer o seguinte. A gente vai lá e fala que a gente é ex-namorado. Não, ex-namorado não. Nós falamos que nós é primo. Não, ex-namorado, você me traiu. E você ficou bravo, revoltou. Não, eu te traí. Aí você me revoltou. É, aí eu revortei. E fui tentar conversar com essa foto. Você pegou eu com o branquelão de dois metros na cama. Pegar um então, pega um então. Não, não. Eu falo assim. Que como você tem um pepeu de esquina, eu ficava com muita ciência. Aí nessa daí, eu te encontrei na cama com o branquelão de dois metros. Ali perto da radão escuro. Boa, boa. A gente tá levantando um cara de porco aqui, hein, guys. Só no meu telefone aí. Eu acho que... 1,289909. 1,289909. Pera aí, pera aí. Vamos fazer bolulô, cara. Você tá onde que deu? 909? Isso. Olha, eu perdi a moto. No terraço eu não achei ele não, mano. Oi? Perdi a moto. Me atropelaram aqui. Gente, tô bem, viu gente? Tô bem. Boa. Vamos perder a moto, Bonnie. Me atropelaram aí. Me atropelaram aí. Me atropelaram aí. Amigos, amigos. Me leva a moto. Mas cadê a moto? Cadê a moto? Patrão, toma cuidado com os caras de quadriculado aí. Nós apagamos alguns aqui no HP. Manda logo. Levantou. Manda logo. Eu tô aqui em cima do hospital aqui. Eu tô em paz, gente. Marca um 10 aí. Tá. Limpa aí, guys. Limpa a frente aí. Vê se essa rapazada tá aqui ainda. Ô, Paula. Eu mandei logo aí. Espera. Espera. Salva eu aí. Nós vamos lá tirando a acusação. Vamos ficar de bem com a vida e amigos. O que que acha? Fechado então. Sem ninguém prejudicar ninguém. Fechado. Fechado então. Que nós dois... Você viu que eu também sou forte, né? Você viu que eu não baixa a cabeça não, né? Não, não. Fechou então. Nós dois juntos nós ficamos mais fortes ainda. Quem for... Tá. Depois nós faz... Retira a acusação então. Eu vou... Retira a acusação. Vou ajeitar aqui uns trambiques. Fechou então. Qualquer coisa aí você precisar de mim, sabe que eu tô por aí. Eu faço aqui... Esse serviço... Se você quiser que eu vingo pra você daqueles dois que eu achar lá, eu vingo também. Não, não. Tá em paz. Nós vai conversando aí. Então fechou. É nóis. Fechou. Valeu aí. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Tô aqui em cima do hospital aqui, gente. Tô pegando um carro e tô indo aí pra ver a realidade. Ó. Sabe a garagem aqui do lado do hospital? Embaixo? Manda o Loki. Tem. Nós vai pular aí, patrão. Bullet verdeira. Então vem aqui que eu pulo aqui e aí eu já entro no carro. Aí. Eu tô vendo um dos nossos aqui ó. Vou pular. Ai. Boa cidade. Eita. Capotou. Aí, aí, aí. Vamos. A moto já era. Atropelaram ela que tava segurando a moto. Meu Deus do céu. E levaram. Pois é. Bora aqui ó. Bora com a gente. Meu Deus do céu. Atropelaram ela, pô. Onde vamo? Entrou no carro já? Vocês viram a galera ali de roxo ali? Tem a mulher na frente. Tem uma mulher. Tá lá em cima do táxi lá ainda. Quem resgatou é o táxi preto? Ó. A mulher ainda tá aqui, mano. Mas a mulher de roxo. Tá em cima táxi. Tem que render ele. Tem que render ele. Tem que render ele. Tem que render ele. Tem que te coletar e não funciona. Aqui da Bel. Tem que sair daqui. É. Ela tá ligada a alguma coisa. Acho que foi o táxi pretinho então. Ele fica todo mundo igual o bolo dela. Ah, eles viram nós de roxa aqui, né? Ela não sai daí. E se nós chamarmos na xixa ali pra fazer uma... É isso que eu pensei. É bom você que tá de médico, não? Não, mas eu acabei de tratar ela. Eu tenho que ficar quietinho aqui. Tem que ser alguém que não tá de uniforme. Colete vermelho atrás do táxi é nós. Não pode ficar perto todo mundo, não? Pessoal, esse coletário aí é fake, gente.